Duas pessoas foram mantidas reféns durante um assalto hoje num centro comercial da zona sul de Londrina. O sequestrador se entregou e foi preso, mas a polícia militar ainda investiga a participação de outras pessoas. O assalto aconteceu em uma distribuidora de semijóias que fica neste prédio. De acordo com informações de uma das vítimas, que também é funcionário do estabelecimento, quando ele e uma outra pessoa chegaram para trabalhar, foram rendidos por um assaltante. Fui rendido logo aqui na escada, levou nós para cima lá, chegou lá todo mundo já estava no chão, levou nós para o escritório, eu e a moça, juntou no pescoço dela, aí perguntou onde tinha saída, eu falei lá, vamos lá para o fundo. A vítima afirma que ele e mais uma mulher sofreram ameaças durante todo o tempo. O assaltante chegou ao local com essa bolsa, ele se passou por executivo, como se fosse vender semijóias no estabelecimento comercial. O assalto só acabou depois de uma negociação entre a polícia e o assaltante, que afirmou que só iria liberar a vítima depois que a mãe dele chegasse no local junto com a imprensa. Isso aconteceu minutos depois. No primeiro momento ele estava bastante nervoso, estava com a arma engatilhada na direção da vítima. E com a nossa negociação, que ele viu que nós estávamos tomando os procedimentos mais seguros para ele e para a vítima, ele foi se acalmando e com a chegada da mãe, quando ele viu que a imprensa também estava aqui na frente, conforme nós havíamos combinado, ele se rendeu e seguiu os procedimentos que nós determinamos. Quando a mãe do rapaz chegou no local, no momento em que ele estava sendo levado pela polícia, ela gritou muito com o filho e ainda tentou agredi-lo. Jonathan de Melo Silva foi preso em flagrante. A polícia acredita que outras pessoas possam estar envolvidas no assalto. Ela estava em suspeita aqui no local, vamos verificar qual é a situação dela, se tem alguma participação ou não, em não tendo vai ser tomado as providências junto aos pais ou algum responsável. Além disso, um carro com placas de Rio Claro, no estado de São Paulo, estaria parado no local do assalto. A polícia acredita que o veículo poderia ser usado durante a fuga. As imagens das câmeras de segurança do estabelecimento comercial já foram solicitadas. Com isso, a polícia pode ter certeza de como tudo aconteceu e se realmente outras pessoas estariam envolvidas neste assalto. Parabéns à polícia que chegou rápido no local, caso contrário, ele teria fugido.